E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos fazer um unboxing do Brasil. O jogo acabou de chegar aí pela Bipo BR, que já está sendo esperado há um maior tempão, no meu brother Zé Mendes. E não vai ser só um unboxing, a gente vai bater um papo sobre meu primeiro contato com o Brasil, o que rolou desde que eu vi o jogo lá em 2017 até hoje o lançamento. Mas antes disso, eu quero te dizer o seguinte. Ainda dá tempo de participar do Natal Solidário do Aftermath. Os sorteios serão só dia 5 agora, na quarta-feira. Então, se você estiver vendo esse vídeo no lançamento, ou um dia depois, na segunda ou na terça, até quarta você pode colaborar pra participar das megas da virada do Aftermath. Tanto da Twitch quanto do PicPay. Na Twitch, basta você trocar seus pontos de fidelidade por cupons no sorteio. E no PicPay, basta você ir lá no PicPay, procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer um dos três planos e participar. Então, corre que está acabando. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online onde você pode comprar, que a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E ó, tá vindo uma série nova aí, muito maneiro. Então já começa a fortalecer o Aftermath pra já ficar ligado no sorteio. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Feliz ano novo, tamo junto. Primeiro vídeo do ano. Vai! Em 2017, a gente teve um evento de protótipos no Rio de Janeiro, numa loja. Então a gente abriu várias vagas de protótipos pra galera poder enviar suas propostas de protótipo com regra, com um monte de coisa. E a gente escolheu assim mesmo, tipo, no que parecia estar mais próximo de um jogo já finalizado. Então a pessoa mandava no PDF a parte da regra, a gameplay, explicando como que o jogo funcionava. E você viu isso claramente. Nós escolhemos, se eu não me engano, 15 jogos. Eu não me lembro agora quantos jogos a gente escolheu naquele primeiro evento de protótipos. Não deve ter ninguém da GOB aí que saber me responder isso agora. Mas a gente selecionou uns protótipos pra participar. E um deles era o Mundo Imperialis, que era a primeira versão do Brasil. Foram 10, né, Suami? Tu participou desse primeiro? Não, né, Suami? Ou tu participou só do segundo? Eu não me lembro de qual você participou. Qual foi que você participou? Foi com o Triaxe. Eu sei que foi com o Triaxe que você participou. Mas foi no primeiro, logo, que tu já participou? Acho que foi, né, que você participou. Mas, enfim, vamos lá. Bom, antes de continuar, eu quero agradecer aqui ao Alur Cortis. Obrigado pelos seus seis meses aí de Prime, de Sub Profitermatch. Obrigado aí, cara. O Cortis estamos juntos seis meses fortalecendo aí. Foi no primeiro, não foi? Então, o que acontece? Nesse primeiro, o Zé Mendes, que a gente chamava de Zé Roberto na época, ele já tinha levado o protótipo do Brasil Imperial, que naquela, que na gobe do catete, lá naquela galeria com clima agradável, se chamava Mundo Imperiales, é Mundo Imperiales, na Plata Dessa e tal, com esse conceito de jogos de civilização com vultos brasileiros, né, dentro da mitologia brasileira, mitologia não, né, dentro da nossa história, da nossa cultura, com nossos personagens, nossos vultos históricos, beleza? Cara, tem, tem lá, tem, se você for ver aí, tem vídeo do Aftermath, depois eu posso até pegar o vídeo pra mostrar pra vocês aqui, posso abrir aqui o canal do Aftermath e botar lá. Que é o Zé falando sobre o jogo, apresentando o jogo lá atrás. E eu me lembro naquela época que eu falei, cara, que o projeto é muito ousado pra um cara que tá começando, o mercado não te conhece, então o mercado pode ficar um pouco... Isso eu tô falando de editora. A gente lá deu as notas como a gente queria dar as notas e vambora. Eu não me lembro quem ganhou, acho que o Rodrigo ficou em segundo, e eu não sei quem ficou em primeiro. Primeiro foi tu, Sonny? Foi tu que ficou em primeiro, Sonny? Eu não me lembro, eu sei que o Rodrigo ficou em segundo. O Rodrigo ficou em segundo. Mas, enfim, eu falei que o projeto dele era muito audacioso. Pô, o Sanderson... Não, o Sanderson não mandou bem na primeira, não. Eu acho que o Sanderson não mandou bem na primeira, não. Eu tenho aqui o vídeo depois, a gente abre o vídeo pra ver qual é. Eu tenho o vídeo desse evento de protótipos aqui. A gente abre e dá uma olhadinha nele daqui a pouco pra ver como é que ficou o resultado lá. Você ficou em primeiro com o Triaxi, eu sei que o Rodrigo ficou com o Camisa 12, Maracanã e tal em segundo, mas o Sanderson, acho que ele não ficou entre os três. Mas, enfim... Boa noite, Evandro Gianazzi. Boa noite, meu compadre. Enfim, rolou essa parada. Eu conversei muito com o Zé. O projeto dele era muito ousado por um cara que tava entrando no mercado. E foi o que... O Leandro ficou em terceiro, acho que foi isso. E eu falei pra ele que ele precisava primeiro fazer com o mercado conhecesse ele pra poder botar um jogo desse aqui na mesa antes. E foi o que o Zé fez. O Zé lançou um futebord, se eu não me engano. E teve mais algum outro? Eu não me lembro se teve mais algum outro. Só me lembro do futebord. O Zé lançou o futebord, o mercado foi conhecendo ele, ele foi mostrando outros projetos e mostrou o Mundos Imperiares, que tinha virado o Brasil Imperial. Quando ele já tava com essa versão, que a gente vai abrir aqui, mais próxima, já tava bem cozinhada, já tava bem pronto. A gente sempre manteve contato. Ele sempre vinha com aquela de porra, cara. Deu maior projeção pro meu trabalho, os vídeos. Porque quem não viu o vídeo, o Aftermath entrevista os 10 participantes. Os 10 participantes se apresentam e falam sobre os seus jogos durante esse vídeo. Então ele agradeceu por toda a visibilidade que eu dei pra ele e tal. E beleza, esse é o trabalho de quem cria conteúdo, que é dar visibilidade, é mostrar pro mercado o que tá bombando aí. O que tá funcionando aí. O que as pessoas gostam, o que as pessoas querem ver. E ele ficou um tempão desenvolvendo. No início de 2020, ele virou pra mim e falou, ó, tô indo pro Rio de Janeiro. Quero mostrar pra você e pro Kaká a versão final do Brasil. Que agora vai ser Brasil Imperial. Beleza, vambora. Fomos pra Gobe, jogamos lá. A foto dele, a foto do jogo, foi a foto com o maior engajamento do Aftermath em 2020. Bateu todos os recordes de engajamento. Geral se amarrou. Geral queria saber. Porra, caraca, eu quero, eu quero saber quanto que eu vou poder ter. Olha aí, Tiago Galvão. Tamo junto. Tamo junto, Fabrício. Tamo junto. Obrigado aí pelos 15 meses, Tiagão. Tamo junto. 15 meses de fortaleção do Aftermath. Muito obrigado, Broly. Mas então, a foto no Instagram do Aftermath bombou. Eu virei na hora, no dia, eu virei pro Zé e falei, Zé, cria um Instagram do Brasil Imperial. Porque tá bombando aqui. Eu mostrei pra ele lá no Instagram, todo mundo perguntando, todo mundo querendo saber e tal. Na época, ele não tinha sido anunciado pela Bipo BR ainda. E ele virou e falou, não, beleza, eu vou criar e tal, não sei o que. A parada explodiu. Aí, veio todo o processo de lançamento, de anúncio do jogo, de financiamento coletivo. Vamos lançar o jogo, não sei o que. Anunciou pela editora Bipo BR. E, por algum motivo, o Aftermath nunca foi procurado pra fazer nenhum tipo de ação relacionada ao Brasil Imperial. Nenhuma ação, sapou? O departamento de marketing da editora não procura a gente pra conversar sobre nada. Falou nada, não sei o que. O Zé veio conversar comigo durante o financiamento coletivo. Pô, cara, o financiamento coletivo tá rolando e você não falou nada do jogo, não sei o que. Eu falei, Zé, ninguém da editora entrou em contato comigo. Ninguém da editora me procurou pra nada. Ninguém da editora se pronunciou em fazer um gameplay, fazia nada. Ninguém veio conversar com o Aftermath. Ninguém. Aí ele virou e falou, porra, cara, beleza e tal, vou ver o que eu consigo fazer, não sei o que. O assunto morreu, parou ali a parada. Acabou o financiamento coletivo do Brasil. O jogo que financiou foi um sucesso. Teve aí uns fracassados aí que foram querer fazer gracinha falar que eu não falei do Brasil porque o Aftermath é de esquerda. Porra, mano. Tem amigo meu aí no chat aí que sabe que eu tô muito longe de ser de esquerda. E também tô muito longe de ser de direita, né? Eu sou MDB pra caralho. Eu sou muito em cima do muro ali. Mas eu tenho umas boas ideias. Mas, enfim, falaram que eu não falei do Brasil porque eu era de esquerda, tava querendo boicotar o jogo. Quando, na verdade, um grande amigo meu de esquerda trabalhou na produção do jogo. Sacou? O jogado histórico é o Eduardo Felipe, que tá aí, ó. Ele trabalhou na produção do jogo e acertar pontos históricos desse jogo. E se tem amigo meu que é de esquerda, maluco, tá difícil pra ter um mar do que o Eduardo Felipe aí. Mas, enfim, rolou esses papinhos meio merda. Uma galera querendo dividir. Ah, porque o Aftermath não fala nada do Brasil. O Aftermath foi o único canal que não falou sobre o Brasil. Ele quer que dê errado o Brasil. Cara, falaram um monte de merda. Um monte de merda. Entre ficar pronto, entre financiamento coletivo e o jogo sair, o Zé Roberto, o Zé Mendes, mandou uma mensagem pra mim falando ó, eu vou receber algumas cópias e vou mandar pra você. Ele mandou pra mim. Quem mandou essa cópia pra mim foi o designer, que correu atrás e mandou. Eu não recebi essa cópia da Mipo BR. Não foi a Mipo BR que falou, ah não, vou mandar pro Fabrício. Não, foi o Zé que virou e falou, ó, das cópias que eu tenho direito, manda pro Fabrício e vai mandar uma pro Kaká também, se eu não me engano. Que foi o menor de dois lados, você quer. Mas, enfim, foi o que aconteceu. A editora não procurou. O marketing da editora, acho que não teve a menor vontade ou o menor apreso pela história que o Aftermath tinha com o jogo e com o designer. Sacou? Então, porra, ah, o Fabrício falou, fala, meu irmão, eu fui o primeiro canal a falar do jogo lá atrás, mano, vai lá ver. Quando ninguém sabia nem que existia esse jogo, eu já falei dele lá atrás. Então não vem meter caô, mano, não vem meter gracinha, que vai ser atropelado, mano. Vai ser atropelado, a gente vai passar por cima. Infelizmente, o marketing da editora cagou pra gente, ignorou, mas o designer, por carinho, pelo que a gente fez, pela divulgação que a gente fez lá atrás, pelo papo que a gente bateu lá atrás, mandou uma cópia pra gente. Bem, antes de abrir, o que eu quero falar pra vocês? Eu escutei muita gente falando que, ah, eu não comprei o jogo, eu não gostei do jogo, porque o jogo vem gracinha, porque o bonde do meio é pesado, mano. Eles não entenderam essa parada ainda, Eduardo, que o bonde do meio é pesado quando chega, já chega topelando da caralho toda, né? Mas enfim, ah, porque São Paulo pode ficar em Manaus, Belo Horizonte pode ficar em São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro pode ficar no interior. Gente, esse jogo é um jogo de civilização que usa a história do Brasil como base. Quando você joga Civilization, tu bota Roma onde que tem, entre dois rios? Tu bota, entre dois rios? É dois rios não, Roma é um rio só. Tu bota a Roma do lado de um rio? Tu bota a cidade num lugar igual? Não bota. Tu bota a cidade em qualquer lugar que for e vai usando aí os vultos históricos aí pra fazer o bagulho acontecer, sacou qual é? Esse jogo é a mesma coisa, é um jogo de civilização que usa como base a história brasileira. Então isso já me deixava feliz lá. Eu não sou historiador, não sou nada disso, mas eu fui sabendo como funcionavam as paradas, como era e qual era a ideia do Zé Mendes durante as conversas que eu tinha com ele. E cara, a última vez que eu joguei o jogo, eu achei bem bacana, achei bem maneiro e real, só que eu joguei em três, jogou eu, o Zé e o Kaká, eu acho que ele funciona melhor com mais pessoas, tá? Deixa eu só abrir aqui a ficha dele pra gente começar a... Deixa eu parar a música de fundo, que vai que enche o saco lá. Já tinha que ter marcado que joguei. O jogo vai de um a quatro jogadores, cem minutinhos. O designer Zé Roberto Mendes, deixa eu só ver aqui quais foram os outros jogos que ele fez, eu só conheço o futebord, é só o futebord mesmo que ele fez, pensei mesmo. Sacou? Lançado no Brasil pela Bipo BR, tá marcado pra dezembro de 2021, então tá aí. Um jogo de colecionar componentes, construção de baralho, movimento diária e tabuleiro modular, na categoria de 4X, explorar, exterminar. Cara, que eu tenho a camisa e eu não tô com a camisa hoje aqui, né? Explore, exterminate e o resto. Explorar, exterminar, expandir, não é isso? Qual é o outro X? Sei lá. Enfim, é um jogo considerado de 4X, beleza? E que nós podemos dizer que agora tem um jogo de 4X baseado no Brasil. Estava lá o Fabrício quando tudo era mato no Brasil. É isso aí, eu praticamente cheguei junto com as primeiras caravelas. Ó, primeira caravela. Chegou aqui e falou, meu irmão, Brasil é o caralho, quero ir pra Índia, mas me deu a cal. Ó, meu irmão, quando descer ali, tu mete a curva à esquerda, vai chegar lá uma parada chamada Bahia. Vai pra lá. Ele deu a cal. Ah, e tamã... Em agradecimento ao designer, incrível essa história, até porque o Fabrício é citado no manual desde a versão preliminar. É isso, cara, a gente tá aí pra desenrolar a ideia. Tá? Estava lá o Fabrício. O Zé parece ser super gente fina e esse vício só mostra agradecimento. É, o Zé é gente fina. Eu gosto dessa galera mala porque dá pra mandar a merda, tranquilo e com alegria. É. Porra, a Crash of Control e semana passada rolou o Azteca versus Egipcios. E tá de boa. Porra, não pode, não pode. Explore, expand, exploit e exterminate. Isso aí. Pronto, agora vai ver. Explore, expand, exploit e exterminate. Mas enfim, vamos lá. Vamos ao primeiro 4X brasileiro pra chamar de nosso. Pra falar. É nossa Brasil. E o bacana é que ele já tá chegando no mundo inteiro, né? Quem ainda não segue o perfil do Zé, segue lá porque ele botou que já chegou a cópia coreana. Isso, caralho. Tá bem maneiro. É, o mundo inteiro comprou o Brasil. E isso é bom. Isso é bom. Beleza? Vamos lá. Chama os amigos aí pra acompanhar, porra. Hoje, ó. Podia tá quieto na minha. Podia tá jogando videogame. Podia ter saído com os amigos aí pra beber, pra comemorar o fim do ano. Tô aqui na live. Chama os amigos pra acompanhar. Coloca aí no grupo do WhatsApp. Chama os amigos tudo. É do Brasil? É isso aí. Ó, sem plástico, sem reflexo. Parte de trás do jogo, parte da frente do jogo. Eu só não gravo o review dele porque eu preciso jogar de novo porque eu me esqueci das regras. Aí pra ler o manual, só pra ler as regras e não jogar. Ó, qualidade da caixa padrão. Nesse tamanho. Beleza? As lateraisinhas do jogo, da caixa. É assim que ele vai ficar. É assim que ele vai ficar no seu armário, ó. Maneiro, hein? Maneiro, hein? Aí tu pode escolher aqui o Tupi Guarani. Ou tu pode escolher a Princesa Isabel. Da qual eu vou lembrar da minha tia. Se você pôr deitado, aí você vai botar aqui, ó. Os portugueses chegando e o Tupi Guarani ali, ó. Bolado. Pra desenrolar a ideia. Acho que posso falar por vários participantes daquele evento que graças à iniciativa do Fabrício, toda a galera da GOB e a galera da Game Maker, podemos pôr pra frente projetos bacanas que estão dando frutos maravilhosos. Cara, isso foi sensacional. Por quê? A gente pode até um dia falar melhor sobre isso. Por exemplo, agora vai completar 5 anos do evento. Foi 2017? Então, 2022, vai completar 5 anos. A gente pode chamar a galera pra bater um papo sobre isso. O que que tu acha, Suami? Chamar o pessoal que participou do primeiro. A gente faz um programa. Vamos falar sobre isso. Os 5 anos do evento de protótipo da GOB. O que que saiu de lá? O que que fomentou? Vamos fazer sobre isso. Caralho, anota essa porra na agenda aí, Suami, pra depois tu me lembrar. Vou anotar aqui, ó. Pauta pra ano que vem. Porque foi janeiro, foi final de janeiro ou fevereiro? Eu acho que foi janeiro, né? Foi fevereiro. Pauta. Os 5 anos, os 5 anos do evento de protótipos. Aí a gente pergunta, se a GOB quiser patrocinar o programa, a gente bota protótipos da GOB. Se eles não quiserem patrocinar, a gente bota só de protótipos. Sacanagem. Depois a gente troca uma ideia com eles. Porque quando... Esse evento de protótipos, ele surgiu de um bate-papo informal, meu com o Vitor, que é um dos donos da GOB, tomando suco e comendo sanduíche na madrugada. E combinou com a chegada da Game Maker. Então a gente tá fazendo um evento de protótipo, sacou? Com a Game Maker chegando. Eu falei, porra, é isso, cara. Vamos juntar todo mundo aqui numa paradinha só. E foi o que aconteceu. A parada funcionou assim, perfeitamente bem. Foi só sucesso. Foi muito bom. Ó, livros de regras parrudo com Pedrinho, com o primeiro Pedro. Aquele que criou o Carioca Livestyle, né? Se o Carioca anda de chinelo, bermuda e sem camisa, é por causa de Pedro Segundo. De Pedro Primeiro. Pedro Primeiro tava de saco cheio, não queria usar roupa, então ele andava sem inúmero e foda-se. Fechamento pra caralho. Pô, podia botar o nome das pessoinhas aqui, hein? Ó. Ilustrações iradas. Ilustrações iradas. 4 de fevereiro de 2017, isso aí. 5 anos depois, como é que ficou a parada? O Sanderson vira consultor de game designer. Vamos juntar, vamos juntar a galera mais pra pimpapo. Que é você, Suami. O Sanderson. Chamar o Rodrigo Rego. Leandro Pires. Aqui a lista de componentes. O manual é aquela folhezinha normalzinho. Texto grande. Mas ó, se prepara que é parruda, hein? Pra quem não gosta de ler. Pra quem não gosta de ler. Se prepara. Se prepara. O manual... Tá irado. Olha a Ariboy aqui. Que achava o rio bonitão. Isso aí, ó. Várias cartas maneiras, ó. Que parada maneira. É, o Orne também estava lá, né? Só que é difícil de você conseguir um horário com ele. Besta. É foda conseguir um horário com ele. Enfim. Manual parrudo, tá? Só digo isso. Só digo isso. Só se prepara. Aqui tá um encarte que eu acho que foi o Edu que fez, não é, Edu? Um pouco de história. Que foi o que o Eduardo Felipe escreveu junto com o Zé. Maneiro. Ó, a revisão histórica é do Arraso Felipe. Tá aqui, ó. Cadê o bagulho aqui? É que essas letras sem contraste é foda, mano. Agora aqui, ó. Os tiles. Vila Rica, Belém. Maneira Igreja da Sé de Belém. Recife, Natal, Forte, né? Mais tiles. A espessura do tile tá maneira. Eu só não sei como que tá o corte. E águas. Como é que tá o corte? Ó, o corte tá na mural, ó. Uma pressãozinha só já sai de boa. Ó. Tá maneiro. Tá maneiro. Aí, ó. Zero rasguinho. Pelo menos esse foi na mural. Esse aqui, ó. Pá. Ó. Panty board na mural. Se isso aqui foi feito no Brasil, tá de parabéns. Só faltou um ziploc, que eu acho que deve ter um ziploc em algum lugar aqui, né? Vamos torcer pra ter. Senão a gente vai ter que pegar dos que vieram lá dos outros jogos que a gente abriu ontem, pra colocar. Mas, ó. Aí, sem sacanagem. Zero bagulhinho zoado nas peças, sabe qual é? Muito maneiro mesmo, hein? Panty board de primeira qualidade. Veja, obrigado. Foi na China, foi na China. Já vi que rolará em certos bucaneiros. Aí, bucaneiros vai fazer a festa aí, né? Mas, ó. Saiu na moralzinha mesmo. Na moralzinha. Sem estresse. Sem estresse. Se tu for ver aqui, não tem um tile zoado. Não tem um tile com meio rasgadinho, nem nada, não. Nada de zoado. Tudo na moral. Tudo na moralzete. Aqui o tabuleiro individual. Esse tabuleiro, ele funciona muito parecido. Não é cópia, pelo amor de Deus. Mas ele funciona muito parecido com o cypher. Você vai ter umas coisinhas aqui. Aí, conforme você vai cumprindo, você vai liberando novas paradas. Sabe aquele esquema do cypher? Que tu vai fazendo upgrade, vai pegando umas coisas, mais dinheirinho, mais não sei o que. Aqui funciona assim. Pelo menos na versão que eu joguei lá, ele era bem nessa vibe. O que não diminui nada o jogo, tá, gente? Só que é um exemplo de como funcionava. Ah, mas eu vou querer jogar com essa aqui. Esse aqui é Rio de Janeiro, porra. Esse aqui é Rio de Janeiro. Esse eu vou jogar sempre com esse aqui. Esse é Rio de Janeiro fácil. O pão de açúcar. Aqui atrás. Olha só, aqui atrás. Aqui eles dando a volta porque descobriram que não dava pra fundar a cidade ali. Então, isso aqui já é lá na Praça Mauá. Onde eles fizeram o primeiro desembarquezinho lá. Maneiro. Pô, mas essas outras aqui não são Rio de Janeiro, não, hein? Essas outras aqui não é Brasil, não. Isso aqui é Brasil. Ah, tá, porque pode ser outras nações também, né? Você pode ser outras nações. Era um... Marquinho, a gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, tem 21 pessoas aqui na live. Se tiver dois pela saco aqui e virar e falar assim, caraca, Zé, falaram lá que o teu jogo é cópia. Sacou? Não custa nada, não custa nada, não custa nada aparecer um pela saco desse aí. Ó, outro aqui. Saiu na moralzinha. Ó, show. Caraca, tem mais tile pica. Tá aqui, mais tiles. Mais tiles. Pra simular o Brasil, ó. Porra aí, eu tô vendo que eu vou... Vou... Vou dar um punch nisso tudo aqui. Ah, não. Tem uns bagulhinhos pra guardar os tiles aqui. Ah, e tem um insert aqui dentro, Sônia. Tem um insert aqui dentro. Vambora. Tem mais coisa pra cá. Ó. Cara, aqui... Pirada, hein? Essa saídinha, essa tiradinha de tile aqui, ó. Cê tá de parabéns. De parabéns. Vou tirar em cima aqui pra mudar a ronde. Aqui tem caravela. Ó, muito... Muito tranquilo. Muito bom. Aqui tirou o outro, ó. São as pecinhas menores. Mas também tem um jogo nacional aí que o cara copiou. O Saif. E o Hiperbórea na cara dura também, né? Teve gringo falando o quê? Ai, ai. Bem-vindo ao nosso mundo, Marquinhos Dorna. O seu ódio é novo. Mas é legítimo. O seu ódio é novo, mas é legítimo. Tem umas fichinhas de mais um aqui. Que eu tô bolado de perder essas fichinhas. Saindo na moralzete, ó. Eita, caralho. Zero stress. Só tem componente pra caralho, né? Mas... Paciência. Chegou. É o último. É o último. Ó. Outro grandão. Outro grandão. Punchboard da melhor qualidade, hein? Faz tempo que eu não tinha um punchboard desse de qualidade. Se bem que eu tive uma preguição de abrir e não abrir os outros lá, né? Hoje eu abri. Aqui, ó. No fundo, ele tem um insertzinho pra colocar. Mas pelo que me parece, são as quatro cores do jogo. Laranja. Azul. Roxo. E o verde. Eu acho que não vai precisar de bucaneiros, não. Aliás, sempre vai precisar, né? Porque tem uma galera que vai querer madeirinha separadinha, com tudo encaixado. Aqui, isso aqui é plástico. E isso aqui é papelão. Isso aqui é papelão. Sacou? É que eu acho que se eu baixar a câmera aqui... Sacou? Não consegue pegar tudo, sacou? Mas consegue pegar alguma coisinha aqui. Então isso aqui, ó. É o dos personagens... É o de cada jogador, né? Coroa. Ó, os meeple estão bem maneiros. Os insert estão bem maneiros. Aí, ó. Silicon. Pra não mofar, fica a dica aí, hein? Pra as editoras aí, ó. Canhão. Aí eu não sei quais são esses tipos de construção. Tem várias aqui, ó. Mas o meeple tá bem na moral, porque ele tá bem largo. Então não fica meio zoadinho. Tem alguns meeples que ficam recortados. Mas por serem finos, fica meio zoado. Esse tá na moral. Fininho. Aqui, ó. Um manhozinho. Olha que maneiro. Olha que maneiro. Ah, que bonitinho. E uma outra paradinha aqui. Depois, quando a gente for terminar o... Quando a gente voltar com as coisas pra cá, a gente vê no manual ali, vê qual é. Olha. Olha. Aí, aqui, ó. Vários. Várias outras pecinhas. Aqui, são cubos e hexágonos normais. Aqui. Tem os cilindros com marcaçõezinhas. Que eu acredito que seja referente ao seu tabuleiro, a evolução. Ah, agora sim. Porra, mano. Olha aqui. Quem é que falou mal aí? Fala dele, ó. Fala deles, ó. Ó, ó. Para a cacete. Temos aqui, ó. Falou deles. Ah, vou pegar do outro lá. Tinha um monte aqui embaixo. Temos cartas. Vamos abrir aqui. As cartas têm... Ah, tem. Porra, tem coisa mais prazerosa que isso aqui, ó. Porra, não abriu direito, hein. E essa ainda tinha fitinha. Agora foi, ó. Porra, isso aqui é muito gostoso de fazer. Aí tu tira a tampinha aqui assim, ó. Tira aqui assim, ó. Aí faz aquele barulhinho, ó. Aí tu dá aquela cheirada. Porra, tá regalho de ziploc. Dá uma cheiradinha nas cartas. Galera do sleeve, vai botar sleeve. A gramatura dela tá bem fina, tá? Mas também acredito que seja fina. Porque tem muita carta. Tem muita carta. Se tivesse uma gramatura maior aqui, acho que nós teríamos problemas. Porra, dragão do mar. De Aracati. Salve, estabulho de junho. Ele foi de aço nos anos de chumbo. E o chego avispa. Dragão do mar. Leopoldina. Alô, uma imperatriz. Machadão. Machadão, porra. Machadão, passa o brother aí. Maria Quitéria. Camarão. Duque de las Cachias. Duque de Caxias. Os Guaranis. Os imigrantes. E foram os portugueses, né? No primeiro momento, né? A primeira casa do Brasil. Já falei pra vocês, né? Tem um livro de professor meu. O que é isso? As Quitandeiras. Temi-me nós. Isso aí, eu pulei essa porra aí. É a rua do Calabouça ali. Filipe Camarão, de maluco. Eu avançou de carro e quase me matou. Foi naquela rua ali, meu cruzamento ali. E o estupiniquim. Essas cartas, elas devem entrar... Ó, bloquinho de anotação, de pontuação. Aqui, se eu não me engano, são os personagens que você escolhe pra jogar, não é isso? Aí você pode vir de Dom Manuel. Maurício de Nassau. Grande amigo aí da galera de Pernambuco, Recife. A Rainha Vitória. O Pequenininho com dor no estômago. Pela Saco. Pela Saquim. Porra, Pedrinho. O primeiro carioca do mundo. Filipe Camarão. Já deixou de ser, né? Porque a pizzaria que tinha ali fechou. Aqui, Tibiriçá. Grande Tibiriçá. Persegundo. Dom Obá Segundo. Aqui, Isabela de Castela. Enquanto a chapa esquentava, ela estava lá. E o Dom Afonso Henrique. Muito bom. Tem mais cartas? Tem. Tem essas cartas pequenininhas aqui. A gente pode abrir agora aqui pra poder ver qual é. Brasil chegou a vez. Mariela de Malês. Mariela. Ah, nem fudendo, hein? Vamos perder pra sorteio, porra. Vamos embora. Chamos amigos aí. Ó, as cartas menores. Vou dar uma cheirada, porra. Ó, fim de boca. Tom amadeirado. Henrique Dias. Grande Tamandaré. Marquês de Erval. Ó, o Conde Deu. São as cartas de combate, né? Ó, a gramatura é bem baixa. Eu acredito que isso vai incomodar muito a galera que, tipo, fica bolada com sleeve e tal, carta na mão. Mas tá aí, ó. É maneiro, hein? É maneiro. Vamos já colocar aqui na muralzinha aqui, ó. Pau. Pega aqui. Colocar essas aqui aqui. Separadinho. Tá pampa. E os outros entram aqui. Beleza, ó. As cartinhas estão na mural. Agora, a gente faz o gameplay disso aqui, ó. Pra saber como que vai encaixar isso aqui, ó. Mas eu acho maneiro ter isso aqui, sabia? Já vi que isso aqui é de fábrica. Achei irado isso aqui. Vamos lá, porque tem tiles aqui que são de tipos iguais. Por exemplo, todos esses amarelos aqui, eu acredito que todos eles entrem juntos. Ó, isso aqui é algodão. Isso não é amarelo, não. Eita, caralho. Tem que ver aqui que tem coisa que é ouro. Ah, não. É isso aqui mesmo. É tudo igual. Um lado é ouro, outro lado é tipo algodão. Não é isso? É isso que me parece. Agora, eu não sei se tem a ver aqui. Aqui tem primeira, segunda, terceira. Tem a ver isso aqui? Acho que tem a ver, hein. Acho que o segundo entra aqui, ó. Acho que tem mais coisas de segunda aqui, ó. Isso aí. Ah, eu acho que essa é de segunda aqui. Mas tem coisa de segunda para cacete. Eu acho que não vai caber nesse ano. Segunda, segunda, segunda. Segunda é essa porra que é ponto de vitória. Ah, não curta não, hein. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente não está fazendo merda. Divididos por era. É isso aí mesmo. Que bizarro. Ó, cara, calma aí que agora o bagulho ficou sério. O bagulho ficou sério porque não estava tudo uma ordemzinha aqui, ó. Tem um bagulho aqui que é de primeira, né? E está misturado com os outros. Eita, cacete. Essas paradas que eu não gosto, mané. De ter trabalho na hora de fazer esse setup aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Entra ou não? Isso aqui não entra aqui. Não entendi. Tem coisa que não vai entrar? Tem coisa que não vai franfar? Bucaneiros, né? Bucaneiros nele. Bucaneiro nele. Tá, porque eu estava fazendo merda. Aquele ali é ponto de vitória. Não tem nada a ver com... Deixa eu acender a luz aqui, galera, para ficar mais fácil de encher. Para ficar mais fácil de enxergar aqui. Tá, aqui são as cidades todas. Isso aqui são... Marcos, né? Cidade. Recife. Água, água, água. Construções. Cidade natal. Construções. Quantas cidades são? São oito cidades. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faltam três. Faltam três cidades. Aqui é a de surpresinha também. Surpresinha também. Surpresinhas venham para cá. Academia. Surpresinha. Pá, pá, pá. Cidade. Rio de Janeiro. Tá, isso aqui está parado. Então faltam duas cidades, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São oito. Faltam duas cidades. Aqui é a construção, 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 construção. Porra, cadê essas cidades? Ah, tá aqui, ó. São Paulo Ludo. Parari, Pararam. Água. Puta que pariu, caiu tudo aqui, ó. Construção. Vila Rica, fechou as cidades, né? Oito cidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E as oito cidades? Oito cidades. Deixa as oito cidades separadas aqui. Oito cidades. Ok. Eu só acho que não vai caber geral aqui. Não vai caber geral. Ele podia pelo menos falar onde vai cada coisa, né? Ele não fala isso aqui em lugar nenhum. Não fala, né, Mãe Zé? Não fala. Antes, plantações. Ah, tá. Era 1 é vermelha. Era 2 é amarela. Era 3 são as luzinhas, né? Aqui. Vamos lá. Tudo que é vermelho é era 1. Tudo que é vermelho aqui, ó. Ó, vermelho. Entra aqui. Era 1. Aqui é um bagulho mais barro, mais roça. Aqui é um bagulho mais barro, mais roça. Pronto. Começou a cair os bagulho. Fechou vermelho? Fechou. Amarelo é a segunda era. Eita. Vamos lá. Vapu, 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 vapu. Ataca, ataca, ataca. Então, vamos lá. Tenso. Muito tenso. Segunda. Tá. Aqui é a terceira. A terceira tem poucas, porque são só essas aqui. São menos construções. Então, ela entra aqui, ó. A terceira. E as cidades, teoricamente, entram aqui, ó. Plau. Sacou? Plau. Só que ainda tem coisa pra caralho, né? Ele vai querer que eu pegue esses aqui e jogue aqui dentro? Ah, não vou mesmo. Esses tokens aqui menores. Ah, eu não vou fazer tetris agora, não, mané. Não vou mesmo. Sei lá, deixa eu entrar aqui. Folhas. Isso aqui entrar aqui. É isso, né? É isso. É isso. E o resto é ali, meu irmão. Vai. Caraca, eu tô batendo. Ah, tá aqui. Isso aqui vai aqui em cima, ó. Pau, fechou aqui. É isso aí. É isso aí. Estamos aí. Não vai entrar mais nada. Só vai entrar ali os bagulhinhos aqui. Vai entrar mais ou menos aqui. Vai entrar mais ou menos aqui assim, ó. Prau. Meteu aqui, meteu pra cá. Meteu isso aqui, meteu aqui. Esse de três. Porra, acho que vem bastante coisa, hein. A gente pode meter nesse maiorzinho aqui. Não vai dar, porque se eu meter aqui, aqui ele pode. E esses aqui vão aqui, ó. Fechou. Já fechou. Vem pra cá. Fechou aqui. Mar. Não sei o que que essa fichinha aqui menor é. Essa aqui já bota na maiorzinha aqui, porque vai dar uma chunchada maneira. Sobrou um aqui perdido do outro. Ó, a dica, hein. Fabrício, tô tentando abrir, não consigo. Faz aqui assim, ó. Pra um lado e pro outro, que aí solta, tá? Não destrói o ziplock do teu amiguinho, não, porra. Dá uma espalhadinha. Ziplock pra cacete, pra usar nos outros jogos aí. Da editora que não manda ziplock junto. Fechou. É isso. É o Brasilzão da massa. Brasilzão. Tá aí. Pela Amigo BR. Tá chegando na sua casa já. Se não, chegou o... Rastreio. Rastreio. Calma que tá chegando. Primeiríssima qualidade. O punchboard com uma facilidade que até assusta. Muito bom, muito bom, muito bom. Tchau, tchau. Tchau.